Pode ligar, pode. Ainda não, deixa mais 3 minutos. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho de poder fazer mais um vídeo pra vocês. Vídeo de hoje, vou estar mostrando a vocês os últimos filhotes do ano de 2020, ou seja, da reprodução do ano de 2020, tá? E o que é que eu tenho a dizer pra vocês? Pra mim, pessoal, foi o melhor ano da reprodução dos meus canários, tá? Foi o ano que eu pude tirar uma maior quantidade de filhotes, tá? Mas, principalmente, que eu senti as aves saindo do período de reprodução com saúde. Isso é o que me deixa mais feliz, graças a Deus. Não tive problema algum de doença aqui, tá? A gente, claro, a gente tem um controle muito grande em relação à higiene, principalmente higiene e alimentação. Ou seja, é a prova que o serviço que a gente vem fazendo aqui, que o manejo que eu venho fazendo aqui vem dando certo, tá? Então, assim, me deixou bastante satisfeito a reprodução desse ano de 2020, tá? Vou mostrar pra vocês já já os últimos filhotes, pra vocês verem como eles estão sadios, os últimos quatro filhotes. Vou mostrar pra vocês as fêmeas, como elas saíram do período de reprodução. Isso tudo, pessoal, são pontos que precisamos, primeiramente, agradecer e servir como exemplo. Ou seja, o manejo que eu fiz em 2020, em termos de sanitário, em termos de higienização como um todo, em termos de alimentação, foi útil. Então, assim, serve como um exemplo pra mim. E tem vários vídeos aí que podem ajudar vocês aí, na criação de vocês, tá? Então, assim, vou mostrar pra vocês as últimas situações. Vou mostrar as fêmeas como estão, principalmente as fêmeas. Eu fico muito feliz, de coração, quando eu vejo que termina um processo que é realmente cansativo, desgastante pras fêmeas, que é o ciclo de reprodução, e eu vejo que elas estão com saúde, tá? Por isso que eu digo, pessoal, não vale a pena a gente, puxa, extrair mais do que uma fêmea. Por que eu falo muito a fêmea? Porque a fêmea é o que sofre mais nesse processo de desgaste, tá? No processo de reprodução. Então, assim, não vale a pena a gente tentar extrair mais do que a fêmea pode oferecer, tá? Quando eu falo em relação a isso, gostaria de deixar frisado também em relação a amaceca. Muita gente cria amaceca pensando que amaceca é um robô, e não é assim. Um canário não é um robô, tá? Então, você tem que saber que aquela amaceca, o normal é ela fazer, no máximo, quatro posturas durante o ano. Isso você vai garantir essas suas aves para o próximo ano, e sempre mantendo um plantel sadio, que é o mais importante. Manter a base da canaricultura para mim, é você manter as suas aves, o seu ambiente sadio. Isso não tem preço, tá? Isso é muito esforço. Você tem que ter o esforço, tá? Então, assim, vou mostrar para vocês, vou mostrar os últimos filhotes que a gente reproduziu aqui no ano de 2020. Por que o último? Porque eu não vou mais juntar os casais. Aliás, já estou separando os casais. Muitos já estão em muda, como vocês acompanham aí no canal. Então, assim, estou satisfeito. Inclusive, eu não tenho mais espaço. Uma coisa que eu não falei nos meus vídeos, que vou falar nisso aqui, muito bem lembrado. Pessoal, não adianta você querer ter uma quantidade de aves onde o seu espaço físico não comporta. Ou seja, a gente sabe aqui que uma voadeira dessa, ela não comporta mais que 12 aves. Uma dessa. Eu tenho outros tipos de voadeira que ela comporta um pouco mais, ou seja, de 13 a 14 aves. Mas isso não quer dizer que eu vá colocar 12, 13, 14 aves. Quanto menos as aves você colocar, vai ser melhor para essas aves se desenvolverem na voadeira. Então, assim, não superpovoe as voadeiras. Procurem manter. O ideal é que você consiga manter no máximo 12 filhotes por voadeira. Pois a diminuição de risco de bicagem disputando território, disputando alimentação, a disputa pelo território em si vai ser menor. Ou seja, a ave vai ter espaço para voar. Então, assim, procurem só reproduzir o que sua capacidade física comporta. Se você só cabe 10, só reproduza para 10. Se cabe 100, não deixe passar de 100 não. Isso é muito importante para a qualidade das suas aves. Bom, pessoal, mostrando aí para vocês os quatro últimos filhotes. Todos saudáveis. Todos saudáveis, estão vendo? Quatro filhotes na última postura. É muita disposição, digamos assim, principalmente o macho. Esses filhotes são desse casal aqui, tá? Note que a fêmea é essa aí que tem uma máscara menor. Note que ela ainda está bastante ativa, não está demonstrando sinais de cansaço. porém, já deu o tempo dela. Ela fez, ó, vejam aqui em cima, está vendo a parte de postura? Ela fez cinco posturas. Ou seja, ela teve quatro ninhadas que ela chocou e teve uma que eu utilizei para uma seca. Então, é muito gratificante, pessoal. Quando a gente vê as aves saindo do processo de reprodução, assim, com bastante vigor, principalmente vigor físico, tá? Deixa eu mostrar umas outras situações aqui. Deixa eu colocar logo esses filhotes, devolver logo os filhotes para o local deles. Deixa lá. Aí que eu estou com a mão só para não fazer besteira. Está lá os filhotes lá, né? É isso aí. Aqui já é uma outra situação. Estou doido que os filhotes já deu o tempo certo para separar eles do pai, tá? Três filhotes já dividi na grade. Vocês poderiam me perguntar, Luiz, se você terminou o processo de reprodução, por que você ainda mantém o casal? Porque é o seguinte, pessoal, esse, o macho, ele alimenta muito os filhotes. Para falar a verdade, eu nem vejo a fêmea alimentar. Eu sei que essa fêmea é boa e ela alimenta por causa de posturas anteriores. Mas o macho, ele é excepcional, ele alimenta muito. Então, assim, por mais que esse casal, ele ainda possa entrar em uma nova postura, mas eu não acredito, pois tanto o macho como a fêmea, eles já entraram em processo de muda de pena, tá? Eu não vou mais deixar eles, eles chocarem, tá? Mais uma outra situação aqui, ó, mais três filhotes próximos de separar. Eles nasceram no dia 20 do 10. Filhote meu, quando faz 15 dias, eu separo, tá? Então, veja aí, ó, que a fêmea, ela está bastante ativa, tá? Ela não está demonstrando fraqueza, sinais de cansaço da reprodução. Então, assim, é muito gratificante, pessoal, isso para mim. Essa fêmea daqui, ela fez seis posturas. Vê como ela está ativa. Já entrou e muda, tá? Ó, bastante ativa. Então, assim, são coisas que a gente tem que ficar feliz, tá? Pois demonstra que as fêmeas estão esbanjando saúde. Então, assim, só tenho que agradecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Que esse vídeo tenha sido útil para você. Para mim, agora vai começar o período de trabalho. Eu costumo dizer que período de reprodução é período mais de atenção do que propriamente dito do trabalho. Que quem faz os trabalhos são eles. O criador só precisa ter atenção para não perder aquele, não deixar a filhote morrer, essas coisas. Mas o trabalho em si começa a partir de agora. Na parte de separação de aves, de individualização para evitar a debicagem, para você observar qual tem uma melhor qualidade genética para levar para o concurso e assim vai. Então, o trabalho do criador, no meu caso aqui, começa agora. Na individualização, mais quantidades, até mais quantidades de gaiola eu vou disponibilizar agora para cuidar. Por quê? Tem as gaiolas que a gente, as gaiolas que são para individualizar, ou seja, eu vou começar a trabalhar com essas gaiolas também. Vou aproveitar as gaiolas que são de reprodução para individualizar alguns casais, algumas aves e as outras gaiolas que aquelas individuais que a gente chama de gaiola de concurso. vou individualizar os filhotes já para a gente ver, ou seja, quantidade de gaiolas aqui praticamente vai dobrar. E o criador tem que estar preparado. Mas é nosso hobby, é o que a gente gosta de fazer e o que me satisfaz. Então, espero que vocês estejam comigo para a gente acompanhar parte de pigmentação, parte de cuidado com pena, de banho e assim vai pessoal. Tudo que a gente pode fazer e apresentar para vocês vai ser apresentado. Certo? Então, espero mais uma vez que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esquece de dar o like não, tá? Compartilhe esse vídeo, esse vídeo você compartilhando vai fazer com que nosso canal cresça cada vez mais. Só tenho que agradecer a vocês, fiquem com Deus e um forte abraço do amigo Luiz Neto para vocês. Até mais pessoal, tamo junto. minutos.